Música Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Taxistas fazem mais um protesto contra o serviço Uber. A carreata trouxe prejuízos ao trânsito. Durante a tarde, por exemplo, a rua Pinheiro Machado em Laranjeiras foi fechada e virou, olha só, um grande estacionamento de táxis. Prefeitura anuncia plano verão. Câmara divulga nota de repúdio contra criminosos que queimaram casal de moradores de rua no Rio Cumprido. Em instantes. Olá! Uma quarta-feira com trânsito complicado e protestos pela cidade. Mais uma vez, taxistas se mobilizam contra o serviço de transporte pelo aplicativo Uber. Eles reclamam da decisão da justiça que favorece a empresa. No início da manhã, uma das maiores concentrações aconteceu no centro, em frente à sede do Tribunal de Justiça do Rio. Dezenas de táxis ocupavam duas faixas da rua. O trânsito ficou lento. Fora dos carros, os taxistas exibiam cartazes contra o aplicativo Uber. A polícia militar acompanhava de perto a movimentação, até que o início de confusão trouxe um clima de tensão ao protesto. O manifestante foi acusado pela polícia de jogar ovos contra carros de colegas que se recusavam a aderir à manifestação. No carro dele, policiais encontraram uma caixa com ovos. É uma forma de não estragar o carro de ninguém, só de sujar, para fazer com que eles parem para lavar. E aí acabam aderindo. Havia um grupo aqui que estava atacando ovos nos veículos ou no chão. Eu avistei lá de baixo, vim aqui com um grupo de policiais, impedimos que essa ação continuasse, tendo em vista a possibilidade de acontecer algum tipo de acidente. E avisamos que se eles desobedecessem as ordens, estariam presos por desobediência. Apesar da intervenção da polícia, o manifestante não chegou a ser detido. A concentração dos taxistas no centro era um protesto contra a justiça. Na semana passada, a 17ª Câmara Civil negou agravo de instrumento impetrado pela Prefeitura do Rio contra a decisão da justiça em primeira instância, favorável ao Uber. A decisão mantém a proibição de repressão aos motoristas cadastrados no aplicativo. É uma covardia. A decisão não autoriza e nem proíbe o Uber. Ela proíbe a Secretaria Municipal de Transportes e o Detro de fiscalizar. Ou seja, ela proíbe quem tem de reprimir e de fazer o seu trabalho. Outra preocupação dos taxistas é um projeto previsto para ser votado no Senado, que prevê a regulamentação do aplicativo. O projeto do Senado, ele com certeza tem interferência do Uber, é nítido em seu texto, ele é influenciado, tá? E ele só favorece a empresa Uber e sequer favorece os motoristas. Um dos líderes do movimento entregou no Tribunal de Justiça um dossiê com documentos e reportagens sobre o Uber. No primeiro protesto contra o aplicativo, ocorrido em julho, os taxistas ficaram concentrados no aterro do Flamengo, onde pediram a proibição do funcionamento do Uber no Rio. Já nessa quarta-feira, a carreata percorreu vários bairros. No centro, os taxistas seguiram para a Cidade Nova. Em frente ao Centro Administrativo da Prefeitura, os manifestantes encontraram um outro grupo, que havia chegado de diferentes pontos da cidade. Houve um projeto de lei que foi votado na Câmara, nós só temos a agradecer aos nossos parlamentares do município. Houve também a sanção do prefeito, a quem nós também estamos grato. Houve alguns vetos, só que esses vetos voltou para a Câmara, foi derrubado. A lei foi aprovada na íntegra e agora não tem como o município fazer nada. Não tem como fazer nada por conta de uma decisão judicial. Depois de uma rápida assembleia, o destino seguinte foi definido, Palácio Guanabara. A nova carreata trouxe prejuízos ao trânsito. Os taxistas fecharam o viaduto 31 de março, que dá acesso ao túnel Santa Bárbara. Dentro do túnel, o protesto virou festa. Enquanto motoristas tinham impedido o direito de ir e vir, os taxistas desceram do carro e comemoraram a manifestação. Nesse momento, um pequeno tumulto aqui em frente ao Palácio Guanabara. O trânsito está fechado. Os taxistas ocupam as duas faixas da rua. Nesse momento, acontece uma negociação com o comando da Polícia Militar, já que a posição da polícia é de liberar pelo menos uma das faixas ao trânsito. E os manifestantes venceram pelo menos a negociação com a polícia. A rua virou um grande estacionamento de táxis. Uma comissão formada por dez integrantes do movimento foi recebida no Palácio Guanabara por um representante da Secretaria de Transportes. O que nós conseguimos de resposta é que nós pedimos a construção, junto à presidência do tribunal, que se derrube esta liminar, alegando aqui as questões de dano social. Mostraram favorável e reconheceram que a legalidade está completamente ao lado do taxista. A legalidade é do taxista, reconhece a ilegalidade da prática do Uber e estão tomando as providências cabíveis a se tomar nesse caso. A prefeitura disse que, apesar dos problemas pontuais no trânsito, não houve caos na cidade. A legalidade do aplicativo Uber já foi objeto de discussão na Câmara Municipal, que promoveu audiências públicas e aprovou uma legislação específica para regulamentar a profissão de taxista. Em agosto desse ano, 45 dos 51 parlamentares elaboraram o projeto que tinha o objetivo de regulamentar a profissão de taxista. Segundo o presidente da casa e um dos autores da iniciativa, a legislação sobre o tema é dúbia e precisava ser modernizada. Um artigo da Lei Orgânica fala em 700 habitantes para um veículo táxi. E a Lei 5492 diz que ficam reconhecidos as atuais licenças que funcionam na cidade do Rio de Janeiro, 33 mil e 500 aproximadamente. Pela Lei Orgânica, a cidade do Rio de Janeiro teria apenas 9 mil táxi. Pela Lei Orgânica não, pelo plano diretor, 9 mil táxi. E eu pergunto, o que nós faríamos com os outros 20 e tantos mil? Ia impedir-nos de trabalhar? Após discussão no plenário, a Comissão de Transportes da Casa realizou audiência pública para discutir a legalidade do Uber. Dono, CNPJ, estabelecimento, aonde fica, ninguém sabe. A Constituição Federal possibilita o exercício dessa atividade. Ela não é ilegal. Segundo o diretor de comunicação do Uber, o aplicativo é positivo para a cidade. Ao você dar mais uma oportunidade, mais uma opção, eles acabam deixando o carro deles em casa e acaba fazendo com que o trânsito também fique melhor. O projeto que legaliza a profissão de taxista foi aprovado no plenário da Câmara. Nós estamos tendo coragem de reconhecer de que a atividade do serviço de transporte individual de passageiro é privativa da categoria dos taxistas do Rio de Janeiro. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara Municipal manifestou seu expresso repúdio, indignação e pediu providências urgentes em relação às graves violações ocorridas contra o casal de moradores de rua no Rio Cumprido. O casal foi incendiado na noite de terça-feira. Amanda Silvestre e Adailton Farias dos Santos foram atacados na calçada. Eles estão internados no Hospital Souza Guiar, em estado grave. O Ministério Público Estadual entrou com uma representação na vara da infância e da juventude contra o Facebook. O MP quer que o site retire em até 10 dias duas fotos em que crianças e adolescentes aparecem portando armas de fogo. A empresa pode ser multada em até 20 salários mínimos se não cumprir a decisão. A Prefeitura apresentou nesta quarta-feira o Plano Verão. Diversos órgãos municipais vão participar das ações preventivas, principalmente em relação aos temporais, comuns nessa época do ano. O anúncio foi feito durante entrevista coletiva realizada no Centro de Operações. Celulares serão distribuídos em mais de 100 comunidades para comunicação direta com a Prefeitura. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse camara.rj.gov.br. Até amanhã! Acesse camara.rj.gov.br